R1 do Bardenzinho que desaprendeu a andar de moto Depois de tantos migués que deu na rapaziada Não adianta ficar magoado, mano Jaurizinho de Ponteirinha Nova Essa aí não tem nem o que falar mais Sred do Fernandinho E aí rapaziada, vamos que vamos? Bora! Bora, estamos aqui em três coroas Vamos dar ele para o nosso malha Dá uma voltinha Jaurizinho, mostra aí para a rapaziada O look novo, que é isso, isso aí é para quem pode Não é para quem quer Vamos que vamos rapaziada, vamos que vamos É nóis Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Mas é um pau no cu Vamos lá, vamos lá 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E já era. 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 E já era.